A importância da prova no julgamento do processo. Como é feita uma investigação? A atuação de quem trabalha para juntar o maior número de evidências sobre um fato. Sabe que é muito difícil o atendimento, principalmente cidades de interior, de ter um perito que realmente vá a um local de crime para fazer o exame pericial. Segurança. Como garantir em situação de risco? Manobras que podem salvar vidas. Saí na embreagem, faça essa pegada e joga. Tráfego aéreo. Como é feita a prevenção e a investigação de acidentes envolvendo aeronaves? Quando acontece um acidente aeronáutico, nós levamos para participar do grupo de investigação pessoas que não só conhecem a mecânica aeronáutica de uma maneira geral, mas principalmente aquele tipo de aeronave. E tem muito mais para você no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. O Tribunal Superior Eleitoral tem novo presidente. Caberá ao ministro Dias Toffoli comandar as eleições gerais deste ano, que vão escolher presidente da República e vice, governadores e vices, senadores, deputados distritais, estaduais e federais. Veja como foi a posse da nova direção do TSE. E a JUF estava lá. Para comandar o Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse nesta semana o ministro Dias Toffoli. Ele assume o próximo bienio no lugar do ministro Marco Aurélio. Saibam do meu respeito e testemunho, que não são e não serão apenas de palavras, mas de ações concretas para uma melhor profissionalização e melhores condições de trabalho. Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2009, quando foi indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o discurso, ele relembrou a história do voto e a evolução do sistema eleitoral. Eram eleições sempre repletas de militares. Lembro-me de que parecia mais um dia de medo do que de festa. Nossa história. Colônia e império. Voto masculino, censitário, elitista. Por óbvio, excluídos os escravos e para determinados cargos ainda indiretos. O presidente da AJUF, Nino Toldo, destacou a experiência do ministro Dias Toffoli para comandar a presidência do TSE em ano de eleições gerais. É um grande desafio para o ministro Toffoli, mas ele saberá ultrapassar esse desafio com galhardia, como ele tem feito na sua carreira brilhante dentro do Supremo Tribunal Federal. Após receber os cumprimentos, o presidente do TSE falou com a imprensa. Hoje seremos 71% da população com direito a voto. É o maior colégio eleitoral proporcional que já houve na história do Brasil. É a democracia crescendo, é a democracia se efetivando e a justiça eleitoral é parte dessa história. Vamos agora aos destaques que marcaram a semana da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira. Um seminário no Salão Negro do Ministério da Justiça em Brasília marcou os 10 anos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI. Entre as atribuições do departamento está a coordenação dos projetos da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, integrada também por representantes da AJUF. O seminário fez um balanço do trabalho desenvolvido pelo departamento e abordou a atuação do Estado no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Nesta semana, representantes da ENCLA se reuniram para debater a Ação 14, que define estratégias para acelerar o trabalho da justiça. O juiz federal, Sérgio Fernando Moro, representante da AJUF, participou da reunião e explica um dos pontos que podem ser incluídos na proposta. A partir de uma sentença condenatória para crimes mais graves, o juiz tem uma possibilidade de impor uma prisão na sentença, ainda uma prisão que é uma prisão provisória e cautelar, mais em condições facilitadas do que a prisão antes da sentença. É resgatar a maior eficácia da sentença de primeiro grau. E veja no próximo bloco, juízes federais vão a campo para conhecer a rotina de profissionais que auxiliam em muito nas informações de um processo. A gente sabe que é muito difícil o atendimento, principalmente cidades de interior e tal, de ter um perito que realmente vá a um local de crime para fazer o exame pericial. Em instantes. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Entendo. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa, pelo Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Liga para esse número aqui. Pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A prova, no sentido amplo da palavra, demonstra a veracidade ou a autenticidade de um fato. Com base na perícia, muitas vezes os magistrados fundamentam suas decisões. E é pela importância desse trabalho que a AJUF levou os juízes federais para conhecer de perto como estes profissionais atuam. Academia de Polícia. Essa foi a primeira parada dos 25 juízes sorteados para participar do curso de qualificação profissional com foco na área criminal. Os três dias foram marcados por palestras e aulas práticas. Os juízes federais acompanharam o treinamento de entrada tática, aprenderam a manusear pistolas e fuzis, participaram da aula de direção defensiva. Um conteúdo extenso, mas fundamental para garantir a segurança do magistrado no dia a dia. O magistrado no seu dia a dia está sujeito a situações pela relevante importância do cargo que tem e que se ele não tiver preparado psicológica, física e instrumentalmente para enfrentar essas situações, ele pode estar numa situação de elevado risco. Durante uma das palestras, os peritos criminais chamaram a atenção para a falta de profissionais específicos desse setor no Brasil. A recomendação da ONU é de que haja um perito para cada 5 mil habitantes. Eu não sei quantos senhores tinham conhecimento disso. Em 2013, essa proporção no Brasil, somando os peritos criminais da Polícia Federal e os peritos criminais dos estados todos, dá um perito para cada 38 mil habitantes. Então a gente tem hoje um déficit muito grande mesmo e por isso a gente sabe que é muito difícil o atendimento, principalmente cidades de interior e tal, de ter um perito que realmente vá a um local de crime para fazer o exame pericial. A falta de peritos resulta na seguinte estatística. A cada 100 homicídios cometidos no Brasil, apenas 8 são solucionados. A reflexão que a gente faz é com relação à impunidade, né? Que a criminalidade, ela aumenta com a certeza da impunidade. Então qual o nosso papel, nós peritos criminais, a gente se pergunta qual o nosso papel para tentar ajudar a interromper esse ciclo que é um ciclo vicioso, né? A impunidade gerando mais criminalidade. Mesmo depois do crime descoberto, a investigação continua. Muitas vezes um perito financeiro entra em cena para contabilizar os ganhos obtidos com o delito. Enquanto as demais áreas atuam só na questão da evidência do crime, o local do crime, o vestígio do crime em si, a gente atua também no resultado do crime. É uma nova forma, não tão nova assim, né? De se combater o crime, né? E isso explica por que quase 90% das operações da Polícia Federal envolvem perícia financeira. O enriquecimento ilícito que muitas vezes sugere a lavagem de dinheiro é um dos focos principais de estudo e atualização dos magistrados. O funcionário que estava desviando os recursos deu sinais exteriores de riqueza. Começou a ter um patrimônio incompatível com a renda dele, né? Esse tipo de coisa foi que fez o mundo mudar a forma de combater em 88 o tráfico de drogas. Talvez seja mais fácil combater o crime pelo resultado do que pelo próprio crime. Outro crime que acontece de diversas formas e cada vez mais criativas é o cibernético. Difícil de ser identificado, já que surge e desaparece rapidamente na velocidade de um clique. A justiça tem sido acionada para decidir sobre ações que podem acontecer a qualquer hora e em qualquer computador conectado à rede. O levantamento que foi feito em 2009 foi possível perceber que 17 mil decisões judiciais envolviam de alguma forma problemas virtuais, eles usaram o termo problemas virtuais aqui, mas seriam cibernéticos, sendo que em 2002 eram apenas 400. Só para ver como é que está a escalada da quantidade desses crimes, dessas decisões envolvendo crimes cibernéticos. E o gasto para combater esse crime é de assustar. Em 2013 foram estimados em 67 bilhões os gastos globais com segurança cibernética. E o impacto dos crimes cibernéticos na economia global é estimado entre 100 a 500 bilhões de dólares. Juízes ameaçados de morte e até assassinados. Vamos relembrar agora casos que entraram para a história. No cumprimento do dever, muitos magistrados correm o risco de perder a vida. 14 de março de 2003, o juiz corregidor Antônio José Machado Dias é assassinado com quatro tiros em Presidente Prudente no interior de São Paulo. Ele era responsável pelos processos dos integrantes presos da facção criminosa acusada de promover ataques em São Paulo, além da custódia do traficante Fernandinho Beramar. Dez dias depois, o juiz Alexandre Martins de Castro, filho de 32 anos, é assassinado com três tiros quando chegava a uma academia de ginástica em Itapuã, Vila Velha. Ele investigava as ações do crime organizado no estado. 11 de agosto de 2011, a juíza Patrícia Scioli, de 47 anos, é assassinada com 21 tiros quando chegava em casa na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Ela mandou para prisão integrantes do crime organizado e 60 policiais que transgrediram a lei. Depois de condenar 140 traficantes de drogas e confiscar os bens, o juiz federal Odilon de Oliveira passou a dormir no local de trabalho, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Foi a solução encontrada para se proteger das ameaças de morte. Ele mudou de cidade e função, mas continua escoltado por seguranças. O juiz não pode se ajoelhar diante do poder que o traficante procura demonstrar. A justiça federal, através de seus juízes, ela só pode se deter diante da sua consciência e diante da Constituição Federal. Um levantamento de 2012 do Conselho Nacional de Justiça aponta 181 juízes ameaçados de morte no Brasil. Destes, apenas 61 têm algum tipo de escolta. Em uma situação de risco, conhecer as técnicas de segurança é fundamental. Parece simples, mas não é. Manobras precisas, habilidade com armamento. É preciso ser rápido e estar atento o tempo todo. Técnica e velocidade. Como escapar de uma emboscada e se proteger de um tiro. Ele vai virar todo. Vai acelerar tudo. A frente do carro, ela faz isso. Sem o carro sair para frente. Nessa etapa do curso, os juízes federais aprenderam na prática técnicas que garantem a segurança do magistrado em uma situação de emergência. Isso é uma questão de vida ou morte, né? Graças a Deus a gente não tem, e o trabalho realizado, a gente não tem um magistrado sendo vítima todos os dias. Mas é lugar sabido de que eles são alvo e a gente quer transformar ele em alvos duros, né? E não é só o juiz que trabalha na vara criminal que corre risco. A gente está em uma situação de risco, né? A gente não sabe qual vai ser a reação do réu condenado. Já, normalmente, todo o juiz criminal já condenou várias pessoas. Então, pode acontecer de uma ameaça e isso pode salvar a nossa vida. Na aula de direção defensiva, foram repassadas técnicas, por exemplo, de como escapar de uma emboscada. Estou aqui numa via normal. Visualizei uns rapazes armados que estão querendo me parar, uma barreira. Qual a primeira reação que eu tenho quando eu vejo? Por freio. Parar. É parar. Daí na embreagem, faça essa pegada e jogue. Eu quis fazer esse curso pelo tamanho da violência que está aumentando e a gente vê noticiário de juízes em situação de risco. Então, eu queria saber técnicas mesmo para, numa situação que espero nunca passar, né? Mas uma situação de emergência como você conduzir, como você se proceder. É um treinamento excepcional para juízes que atuam em vara criminal, porque são situações que a gente pode estar enfrentando no futuro, enfim. A gente precisa realmente ter esse treinamento por uma questão de segurança nossa, dos nossos familiares. Os magistrados conheceram o poder que cada arma tem, até mesmo aquela que parece inofensiva. Ela tem, como a nomenclatura já diz, menos letal. Ela tem capacidade letal de matar? Tem. Por isso que todo policial, para utilização disso aqui, ele passa por uma qualificação. Se não utilizar dentro da forma preconizada pelo fabricante, causa morte sem dúvida nenhuma, ok? Então, a chamada bala de borracha, ela passa uma falsa ideia de que ela não é capaz de matar. É capaz sim. Nós, enquanto juízes, enquanto atuando na magistratura, temos essa deficiência de conhecimento específico acerca da atuação da Polícia Federal e muitas vezes sentimos dúvidas. Depois de um curso teórico que ensinou noções básicas de como portar uma arma e atitudes que garantem uma maior chance de sobrevivência, é hora dos magistrados colocarem em prática tudo o que aprenderam. Sob o olhar atento do COTE, comando de operações táticas da Polícia Federal, primeiros instrutores mostraram a forma certa de segurar uma arma. Primeira coisa que a gente vai fazer, pode ver sua arma aí, dá uma olhadinha para ela, só controle de cano, né? Tenta sempre ser aqui, apontado para frente. A sete metros de distância, os magistrados treinaram o alvo. De olho no quadro, o desafio era acertar o maior número de tiros dentro da área delimitada. Depois dos disparos, hora de checar quem tem a melhor mira. E nessa prova, as mulheres se destacaram. O recorde ficou com a juíza federal, Adriana Zanetti. Eu já tinha tirado, mas evidentemente aqui contou com a belíssima instrução que a gente teve aqui dos policiais federais, que deram toda a orientação. O que é importante é você desenvolver um sentimento de autopreservação, de autodefesa, de identificação de situações de risco. E mesmo que você não seja uma pessoa vocacionada a portar armas, é muito importante você ter essa experiência com a arma, porque isso também é importante para o exercício da nossa profissão. Ainda bem que tivemos essa oportunidade que a Ajufe patrocinou e está sendo muito interessante e muito enriquecedor profissionalmente. E veja a seguir, tráfego aéreo. Como é feito esse controle? O passageiro quando vai para o aeroporto, ele não tem ideia do que tem por trás daquele voo dele. Você vai saber em instantes. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Entendo. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa, pelo Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Liga para esse número aqui. Pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. No curso de capacitação promovido pela AJUF, os juízes federais receberam informações precisas sobre o funcionamento do controle do tráfego aéreo. Os dados vão auxiliar os magistrados no enfrentamento de questões relacionadas a crimes praticados com o uso de aeronaves, além de oferecer conhecimentos sobre a prevenção e a investigação de acidentes aéreos. No último dia de curso, os juízes fizeram uma viagem no universo da aeronáutica do Brasil. Visitaram o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, o Sindacta, para entender melhor como é feita a prevenção e investigação em caso de acidente aéreo. É um trabalho que fica nos bastidores, muita gente não vê. O passageiro, quando vai para o aeroporto, não tem ideia do que tem por trás daquele voo dele. Mas então, esse conhecimento na área jurídica, que são parceiros nossos, é fundamental para o entendimento do que se faz aqui. A gente costuma dizer que a gente só pode decidir aquilo que a gente conhece. A gente não pode interpretar de fora, sem conhecer a realidade, interpretar qual seria a reação do profissional numa situação de emergência, numa situação de crise, sem conhecer como é que funciona o sistema, sem conhecer como é o dia a dia de trabalho dessa pessoa. A parte de segurança de voo é feita através da parte de investigação. E essa investigação, ela visa evitar que um novo acidente aconteça. E o acidente, ela não visa a criminalização. No nosso caso, ela é evitar que o acidente se repita. O trabalho de um controlador de voo é assim, em silêncio e com o olhar vidrado na tela do computador, que mostra a rota das aeronaves em circulação no espaço aéreo. Daqui, eles passam informações aos pilotos com precisão. Afinal de contas, um erro lá em cima pode custar a vida de muita gente. Até você conhecer por dentro a instituição, você não tem muita noção de como as coisas ocorrem. As cenas que nós tivemos acesso dos controles de voo, a tecnologia empregada. Mas o que mais me chamou a atenção é que essa tecnologia hoje é nacional, ela é pensada, ela é refletida, ela é criada por brasileiros. O juiz federal ainda alerta para a responsabilidade de tomar uma decisão em processos envolvendo acidentes aéreos, sem ter conhecimento específico sobre o assunto. O jogador que às vezes vai ter contato com isso ali na letra fria do processo, tanto físico como virtual, poder verificar como as coisas acontecem no dia a dia e as medidas que são tomadas para que a segurança seja de fato um gol a ser implementado. Doutora Adriana concorda. Para ela, o curso de qualificação abriu horizontes e expandiu o conhecimento dos juízes federais para atuar em futuros processos envolvendo a aviação brasileira. Toda questão que envolve uma maior aproximação do judiciário com os órgãos da administração, são sempre bem-vindas essas ações, porque possibilitam que o magistrado tenha uma visão mais concreta da realidade. Às vezes o magistrado fica no seu gabinete com os seus livros e não tem a noção de dificuldades que os órgãos passam, até para questões de planejamento. Então é muito válida essa iniciativa e realmente vai ter diferença. E até surpreendentemente a gente descobre estruturas que a gente desconhece, termos técnicos que a gente desconhece. A olho nu, estas peças danificadas não dizem nada. Mas nas mãos certas, os destroços de aeronaves envolvidas em acidentes contam muito. Aliás, eles são a peça-chave da investigação feita pelos peritos. Aqui tudo é importante e pode revelar as causas da colisão. Resposta de onde, como e por que pode estar bem aqui. Quando acontece um acidente aeronáutico, nós levamos para participar do grupo de investigação pessoas que não só conhecem a mecânica aeronáutica de uma maneira geral, mas principalmente aquele tipo de aeronave. Então nós levamos as pessoas, compomos um grupo, com todas as pessoas, sejam quantas elas forem necessárias, duas, três, quatro, cinco, vinte pessoas, para se investigar fisicamente o que aconteceu com a aeronave, porque os destroços geralmente vão dar indicação. Outra peça fundamental na investigação de um acidente aéreo é a conhecida caixa preta, que na verdade é de cor laranja. Dentro deste equipamento ficam os registros de percurso e diálogo realizados durante o voo. Grava os dados, digamos assim, de conversa, papo, que é o chamado cockpit voice recorder, que é o CVR. Então todos os dados de comunicação geralmente são gravados ali desde a hora que o piloto pede autorização à torre para dar partida nos motores, como também os outros dados que são gravados pela outra caixa, que é a chamada FDR, que é o flight data recorder, que desde o momento que o piloto dá partida, está gravando aceleração, está gravando giro de motor, está gravando tudo. Na última semana, mais um avanço para a investigação de acidentes envolvendo aeronaves. A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.970, que protege o sigilo das informações registradas na caixa preta dos aviões e também as declarações prestadas por testemunhas durante a investigação de acidentes aéreos. A nova regra permite o uso desses elementos pela polícia e pela justiça, como provas em inquéritos e processos. E olha que os investigadores vão fundo em busca do equipamento fabricado para suportar toda e qualquer adversidade. A nossa mente se expande, né? Uma visão que muitas vezes é limitada em alguns processos, ela ganha uma dimensão maior e você consegue ter um panorama mais amplo, uma visão maior do quadro todo. O juiz tem que ter contato com a realidade, senão, sob pena aí de dar decisões descoladas de um parâmetro mínimo de razoabilidade. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa.juf.org.br E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Juf ou no canal da associação no endereço youtube.com.tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.